Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal Pessoal, esse aqui é um vídeo de bate-papo, mas antes da gente começar A atualização aí do meu carication Vocês sabem que eu fiz a cirurgia cabelar, né? Embora pareça que estou ficando careca ali no meio, o cara não está Ah, é só a câmera, você pode ver que muda Então, se você quiser acompanhar a evolução, claro que vocês acompanham aqui todo dia Mas me segue lá no Instagram, arroba louco Baltar E também no arroba casal Baltar E a gente tem outro canal aqui no YouTube também, que é o Vida de Casado Que a gente está soltando aos poucos o vídeo da viagem lá no Chile, né? O nosso diretor aí, ele está todo enrolado com os vídeos Muito vídeo saindo, mas eu peço que você se inscreva lá E é claro, a última atualização aqui é sobre o nosso PCzão Que vai ser sorteado lá no canal RB Computer Não sei se vai rolar lá, pode rolar aqui e lá simultaneamente Mas é ideal que você siga lá no RB Computer Eu estava aqui mesmo, agora mesmo, instalando aqui o Ghost of the System O Elden Ring e também o Alan Wake Que são jogos bem pesados aí, recentes Para a gente testar o poder do PC E está show de bola, cara Não tem nenhuma luz piscando Você que tem epilepsia, pode ficar tranquilo Que o PC não vai te atrapalhar em nada Nenhuma luz, silêncio total Desempenho, show de bola E é isso aí, sem mais anúncios chatos para vocês Vamos lá bater um papo sobre o que está rolando aí na internet esses dias Que esse final de semana foi terrível, terrível A internet, tanto o YouTube quanto a Twitch, o Twitter Todos esses lugares aí, eles estão tomados pela galera da esquerda Parece que a galera da direita sumiu Ou só está interessada mesmo em brigar por causa dos super-heróis Ah, estão lacrando no mundo dos heróis? Não estão lacrando? Como é que estão os filmes e tal? As séries, os games Enquanto isso, a galera da esquerda dominou completamente aí todos os meios da internet, né? Alguns anos atrás, tipo, de 2014 a 2018 Era vergonhoso, né? Você ser de esquerda As pessoas de esquerda estavam com vergonha de colocar a cara na internet Porque, a não ser que a pessoa agisse com muito cinismo, né? Como tinham alguns, alguns poucos, né? E os seguidores também eram tão cínicos quanto eles, né? Fingindo que nada estava acontecendo, que estava tudo perfeito E que tudo fazia parte de um plano da CIA Agora, essa galera tomou de assalto Os caras não têm nem vergonha mais de falar que são de esquerda Cada hora você vê aí um cara... Uma hora os caras defendem o Stalin Outra hora é a Coreia do Norte Outra hora é o Mao Tse Tung E perderam completamente o pudor Vocês viram aí a solapada que o... Que o Castanharo tomou lá do lerdão das armas, né? A gente acompanhou alguns vídeos aqui do cara E, pô, o canal do Maluco é muito bom E aquele vídeo do Castanharo foi, cara, vergonhoso Vergonhoso E o pior de tudo ali Era a felicidadezinha dele Querendo provar o ponto dele Como o capitalismo é ruim Lá na Coreia do Sul E como as coisas são boas na Coreia do Norte Engraçado que Quando eu postei sobre isso lá no Twitter O post meio que viralizou lá Pro tamanho do meu perfil No arroba altar banido Segue lá Até que teve bastante visualização Só que muita gente não entendeu o que eu falei Os caras pensaram que eu tava atacando O nerdão das armas Mas, na verdade, eu tava falando Do Castanhari E teve um cara lá que botou um vídeo De um tal de Jones Manuel Que é um maluco Os caras aí da extrema esquerda Aqueles caras que fazem vídeo no cenário Tipo o Canal Brasil, tá ligado? Do apartamento do Leblon E... Eu assisti o vídeo do cara Inteiro falando do vídeo do Castanhari O cara fez o melhor vídeo Sobre a Coreia do Norte Falou assim O Castanhari fez o melhor vídeo Sobre a Coreia do Norte Do YouTube E a única coisa que eu conseguia pensar É... Porra, que pena que os caras da Coreia do Norte Não vão poder assistir Né? Então... É... Realmente É... É um cinismo Galopante aí Dessa galera E o que aconteceu nesse final de semana Foi que decidiram atacar lá o tal do... Gato Galáctico O Gato Galáctico Galáctico Porque... O maluco postou uma foto Tomando um leite Né? E parece que o cara tem uma... Uma dieta Baseada em leite cru Alguma coisa assim Né? E... Ele tava com uma camisa verde E as pessoas Anunciaram... Associaram isso A supremacia branca Né? Eu... Conheço muito pouco o canal do... O Gato Galáctico Conheço de nome, né? Porque o Bolho A minha filiada Ela... Ela segue Gosta E tal E é um cara que faz um trabalho ali muito... Me parece um trabalho muito bacana Muito honesto ali pra criança Né? Não tem nada ali que você Possa falar que é nocivo É... Pros seus filhos e tal E também é um cara... Desculpa É um cara que apoia a família Ele é um cara que é... Que é cristão Né? E... E se incomoda Né? Então é um cara que é... É bem sucedido É um cara que tem uma família Tem uma esposa bonita Que tem uma filha... É... Bonita E as pessoas estavam atacando o cara De tudo quanto é forma E... Eu não sei da onde saiu Essa porra Né? Não sei da onde saiu isso Mas... Eu vi viralizando lá Porque o Felipe Neto Que caralho É... O maior verme Da história da... Da... Internet É... Tipo assim É... Eu não consigo entender Como uma pessoa pode ser tão cretina Como é o Felipe Neto Né? E... Ele postou lá Falando sobre esse cara Procurem... Procurem... Se atentar A... A... Como beber leite E estar com camisa verde Tem uma associação com a supremacia Caralho, cara Olha só Esses caras ficam caçando Nazista É... Todos os dias na internet Os caras são caçadores de nazistas E hoje o Brasil Né? Sei lá 70 anos depois da segunda guerra Quem diria, né? Se Hitler tivesse vivo Ele ia estar Caralho Porra aí Eu consegui, cara Não funcionou aqui na Alemanha Mas porra lá no Brasil Tá cheio de nazista Caralho Tem muito nazista aqui no Brasil, cara Puta que o pariu Os caras ficaram lá Atacando o maluco De todas as formas Fazendo uma associação Uma associação Bisonha Né? Com nazismo Nazismo Caralho Nazismo Tem noção dessa porra? Você conhece algum nazista? Você já viu algum nazista, cara? Pois é Mas na internet Pra essa galera Tá cheio de nazista E... Aí Toda a branquitude Começou a se unir Contra, é claro Esse maluco E começou a postar coisas Mostrando como era importante Você entender Como A associação do leite, né? Com a camisa verde Com a supremacia Com o nazismo Todo mundo Aí foi lá A IGN Sei lá A DN Essas porcaria aí E postou um meme lá É... Aproveitando, né? O embalo Esses são os games Que a gente recomenda aí Pra você descer a porrada em nazista E aí É... É claro que a gente sabe Quando eles estão falando Descer a porrada em nazista Né? Não é no nazista Pô, o nazista lá da Alemanha Que matava judeu Caralho Não é nesse nazista, cara É em você Nem você mesmo Nazista pra eles É quem não votou no Lula Quem não tá Quem não tá Quem não compactua Com o governo do amor Né? Quem não Quem não suporta Ver que todos os bandidos Que foram presos na Lava Jato Estão agora no poder E tão fodendo Completamente o povo Quem não quer pagar imposto Esse é o nazista, cara Ou seja Você É Nazista E quando os caras falam Pra bater em nazista Não é, né? É no pai de família Como o Castanhari definiu, né? O pior fascista de todos O exemplo de fascista É o pai de família É o cara que trabalha Que tem um salário ali Que cuida da família Que tem uma mulher Que tem dois filhos Que tem um cachorro Que dá duro ali pra sobreviver Que honra com os seus Deveres Esse é o exemplo de fascista Né? Então É Pra essa galera Você É um nazista E Tudo que eles queriam Gostariam de fazer Cara Se eles pudessem Eu gostaria muito De estar errado Mas É Tacar fogo nos nazistas Né? E aí Hoje Eu Eu acordei E me deparei lá Com A Terabyte A Terabyte A Terabyte Postou a mesma coisa Né? De Se organizar direitinho Todo mundo bate em nazista Né? E quem é o nazista? Provavelmente Vocês sabem, né? Pra essa galera Quem é nazista? Quantas vezes eu já fui acusado Também de nazista Fascista Misógino Tá lá no Twitter Então Denunciaram a minha conta Perdi a conta Foda-se Mas aí você vê É Que porra Você tá junto Dessa galera Cara É É muito bom Né? É o poder do L Você vê aí como as pessoas Que fazem o L Crescem Né? E É engraçado também Como Por exemplo As lojas que a gente tinha De hardware aqui Me parecem estar bem felizes Né? Com o que tá acontecendo Por exemplo A Kabum Né? Que é A Magalu é dona Fechou lá O Parada com AliExpress e tal Então é o L Pra lá A Pichal É Eu não sei muito bem Qual é a da Pichal Né? Mas a A Eles só fazem parceria Também com Streamers de Extremo sucesso As menininhas Gamer O caralho Não tem muito Eu falar da Pichal Porque eu não Realmente Não conheço Mas aquele Gordo da Pichal O cara tá enorme O cara tava Emagrecendo Cara Agora ele tá Pô Tá parecendo até o Kazé E Aí a Terabyte Também Né? Que tinha parceria Comigo Que os caras Foram Eu nem cheguei A falar disso Com vocês Mas os caras Foram É Eu não Eu não sei Qual a palavra Usar Né? Pra falar de como A gente terminou A nossa parceria Mas Foi uma coisa Que me surpreendeu Que porque Ingenuamente Da minha parte Eu sempre achei Que fosse muito mais Do que Apenas uma Parceria Tanto que Eu tentava Ajudar os caras Em várias outras Coisas Sempre troquei Ideia com eles E Os caras Me jogaram Pro alto Assim Foda-se Tá ligado? E agora A gente vê Que porra A Terabyte Que já Tancou Várias vezes Tipo assim Eu falava Algumas Paradas Que as pessoas Consideram Algumas verdades Que as pessoas Podem considerar Até pesadas E a Terabyte Várias vezes Me mandou Mensagem Aqui Falar Capaz Ficar Tranquilo A gente Não cai Nessa porra Não Mas agora A própria Terabyte Tá apostando Lá Pra bater Em nazista Quem é o Nazista? Né? Então Caralho Olha cara A gente Tá num Caminho Que Tipo assim As pessoas Que querem Dar opinião Aqui E uma opinião Agora Divergente Né? Porque em Certo momento Basicamente Todo mundo Que tinha Canal Aqui na Internet Só tinha Uma direção Só tinha Um lado As pessoas Queriam Tirar os Bandidos Do poder As pessoas Não aguentavam Mais pagar Imposto Não aguentavam Mais serem Roubadas Não aguentavam Mais ver Político Rindo Da nossa Cara E agora A situação Mudou Completamente Essa galera Tá acuada Né? Volta e meia Os caras Têm canal Desmonetizado Os caras Fugiram Do Brasil Né? Igual mora Esse mesmo Monarco Fala Merda Pra caralho Mas Você Você percebe Que as pessoas Tão acuadas E como Essa galera Tá Perseguindo A gente E como Até Talvez Para as lojas Assim Né? Seja bom Começar a ficar Do lado Desse pessoal Porque A gente Não tem mais Onde comprar Coisa A não ser Nas lojas Aqui do Brasil Loja grande Só tem Três Né? Que é A Terabyte A Pichal E a Kabum A Kabum Já fez o L Há muito tempo Né? A Terabyte Tá Tá Caminhando Pra lá Parceria Com a Brancitude Tudo bem Né? É o que Vende Mas Esse post Aí foi Terrível Terrível E acabou Como acabou O Aliexpress Né? Sei lá Eu acredito Que Essas lojas Estejam Rindo A toa E talvez A Terabyte Esteja agora Atrás Das BNS De você Fazer O L Olha cara Tá Realmente Tá cada vez Mais difícil Você É Pensar E expor Uma opinião Diferente Aqui O meu canal Por exemplo Ele não Cresce mais Por conta Das minhas Opiniões Essa galera Que é Gamerzinha Agora É Todo mundo Da turminha Do L Todo mundo Todo mundo A galera Mais velha E tal A galera Que tá no meu canal Os caras já não tem mais tempo Pra Entrar na internet Estuda Trabalha Viraram fascista Armaram uma mulher Casaram Tiveram filho Já são Sete anos De canal Quase Ou mais Né? Então muita coisa mudou E o que acontece É que o público novo Não chega aqui Porque Essa galera Está Completamente Dominada Por esses Caras aí Por esses Influences Imbecil É Fazedor de L É uma pica Castanhari Alanzoca Tantos outros Tantos e tantos E tantos E tantos Outros E é tipo assim É absurdo É absurdo O poder Que essa galera Tem E tipo assim Muitas vezes Eles não externam Tudo pelos Tudo pelos Bastidores O cancelamento Vem pelos Bastidores E vocês sabem Que eu já contei Pra vocês aqui Que eu já perdi Muita coisa Por conta Dos Bastidores A internet está virando Uma praça De guerra As pessoas Têm cada vez Mais medo De Dar a sua opinião De forma divergente Ao que está Acontecendo E eles estão Cada vez Mais ferozes Atrás Dos Nazistas Sem Pudor Nenhum Sem Nenhum Pudor Né Hoje em dia É A gente Está Acuado Né E E com medo Porque as Sanções São muito Fortes Né Se você Dá uma Opinião Alguma Você fala Alguma coisa Assim Você pode Perder O teu Canal Você pode Perder A tua Monetização Você pode Ter o teu Canal Apagado Bom Eu não sei Para onde A gente vai Não Eu não sei Para onde A gente vai Mas É Me parece Que a gente Não está Num bom Caminho Não E pior Né Lá em 2026 Quando A próxima Eleição Eu não vejo A esquerda Saindo do poder Não Eu vejo Eles ganhando Ainda mais Força E tendo Uma massa Muito Grande De Pessoas Mais Novas Sendo Tendo A cabeça Moldada Por um Bonde Filha Da puta Como por Exemplo É o Felipe Neto E esses Outros Caras Era Era só Isso Que eu Queria Falar É A galera Da direita Está com Medo Né E Talvez Estejam Se escondendo Atrás Da Lacração Falando Só da Lacração No mundo Das séries No mundo Dos games Mas a gente Sabe Que essa galera Gostaria De estar Falando Muito Mais Infelizmente Não pode Porque Tudo Que esse pessoal Está esperando É dar um Molezinho Assim Dá um mole Igual o Tiff Deu Pra negar Acabar com a tua vida Tamo junto É nós Um grande abraço Até a próxima Tchau Tchau